Agora eu tenho uma reportagem. Um policial militar foi morto em um assalto nesta noite. Os ladrões revistaram o PM e atiraram cinco vezes depois que perceberam que se tratava ali de um policial, de que ele estava armado, a farda. Vamos ver. Vieram me chamar, porque todo mundo conhece ele ali. Aí vieram me chamar, ainda perguntei se era. Ao receber a notícia, a noiva do policial não queria acreditar que o soldado Fernando Verdes, de 24 anos, estava mesmo baleado. Ela correu para o local e ajudou a socorrer o PM. Fernando estava com esta moto quando foi vítima de assalto em Diadema, na Grande São Paulo. Testemunhas disseram aos policiais que o PM seguia de moto quando foi cercado por outra motocicleta. Enquanto um suspeito permaneceu nas costas do soldado, com a arma apontada, o outro começou a revistá-lo. Quando a arma foi encontrada debaixo da jaqueta do PM, o criminoso ordenou que o comparsa atirasse. Mesmo ferido, o policial ainda correu alguns metros até cair na calçada. O soldado Fernando trabalhou o dia inteiro. Saiu do batalhão, que também fica aqui na região metropolitana de São Paulo, por volta de seis e meia da noite. Quando entrou de moto nesta rua de menor movimento, foi cercado pelos dois homens, que também estavam de motocicleta. Testemunhas afirmam que o soldado não reagiu. Mesmo assim foi morto. Fernando foi trazido para este hospital, mas não resistiu. Ele foi atingido por pelo menos cinco disparos, a maioria nas costas. Os bandidos fugiram levando a mochila e a arma do PM. Nenhuma cápsula foi encontrada, apenas um projétil, que vai passar por perícia. Investigadores de diadema já estiveram no local do crime, na esquina da rua onde o soldado foi baleado a uma câmera do sistema de monitoramento da prefeitura. Mas moradores dizem que o equipamento não funciona. Fernando trabalhava na polícia militar desde 2010. Ele também era formado em fisioterapia e fazia planos com a noiva. Difícil. A gente já se casa o ano que vem. O que a senhora espera agora? Espero que... Justiça. Eu quero que eles peguem os responsáveis, porque ele era um bom menino, fazia mal a ninguém, era da casa, do trabalho. A gente mal saía, se saía era com os familiares. Tá aí, Renato Lombardi, o Fernando, fisioterapeuta, policial, e foi morto. Você acha que eles descobriram que se tratava de um policial, por isso mataram o rapaz Lombardi? Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, todos. Pois é, essa é a principal linha de investigação. A partir do instante que eles perceberam, viram a farda e viram a arma, e aí você sabe que existe exatamente isso em São Paulo, infelizmente. Quando descobrem que se trata de um policial, os criminosos matam. Matam e não se importam com nada. Acontece, Gotino, que a polícia está também investigando um outro lado, para saber exatamente se existia qualquer problema a respeito de uma ação do próprio policial militar contra criminosos na região onde ele mora. Essa é uma outra linha de investigação, mas a principal é exatamente essa. A partir do instante em que os criminosos descobrem que ali é um policial militar, eles matam. Porque eles simplesmente poderiam fazer o quê? assaltar, levar a moto, se a moto era o objetivo, leva a moto e vai embora. Não, eles matam, infelizmente. Esse é o sétimo policial assassinado em São Paulo este ano na capital e grande São Paulo. E a polícia militar também investiga. Além da polícia civil, a corregidoria da polícia militar está investigando, Gotino.